Fala galera, vamos dar uma olhada como esta este chame de mandurice, é uma matriz Eu tenho que segurar aqui que a tampa é muito pesada Olha como esta este chame Olha como esta este chame de mandurice, topado, já tenho uma mordendo aqui a minha perna E esta aqui é a matriz, dela eu já fiz duas divisões Tem um neca aqui que para evitar escorrer eu vou puxar um pouco com a seringa aqui Vamos ver se eu consigo Tirei um pouco aqui de mel, já para evitar derramar Mas olha que chame top Umas abelhas aqui E deixa eu olhar se dá para a gente ver como esta a postura Eu tenho que segurar aqui com o jeito para não Deixa eu ver onde esta vindo a postura As crias já estão ali em baixo Então Já estão mordendo aqui, eu vou encerrar o vídeo Beleza galera Esta é a minha lipa na maginata Abelhinha top Fui Tirei um pouco aqui Tirei um pouco aqui